da 19ª Legislatura. A Presidência registra a presença de seguintes parlamentares. Deputado professor Clayton e também deputado Fernando Pacheco. A Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Ordem do dia, terceira fase. Passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, os seguintes requerimentos. Requerimento de comissão nº 10233, barra 2021. Excedente, senhor presidente da comissão extraordinária de turismo e gastronomia. O deputado que subscreve requer, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja formulado voto de congratulações com a pizzarela pela comemoração dos seus 50 anos de fundação, que serão celebrados no dia 28 do 10 de 2021. Requer que seja dada a ciência dessa manifestação ao senhor Nelson Soares Nogueira Jr., na Avenida Olegário Marcial, nº 2280, Santo Agostinho, Belo Horizonte, Minas Gerais. Sala das Comissões, 20 de dezembro, de setembro, desculpe, de 2021. Quem assina, deputado Dalmo Ribeiro Silva, vice-líder do governo. Requerimento de comissão nº 10.287, barra 2021. Excedente, senhor presidente da comissão extraordinária de turismo e gastronomia. O deputado que subscreve requer, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja formulado voto de congratulações com a Magadu Olival de Maria, de Fé, Minas Gerais, pela premiação do azeite Monastro, da Olho Novo des Competitions, em Paris, conquistando medalha de ouro na categoria Best of the Charlton Hemisphere. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação a Rosana Chiavassa, na Rua dos Franceses, 82, Bela Vista, São Paulo. Sala das Comissões, 21 de setembro, de 2021. Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Requerimento de comissão nº 10.383, barra 2021. Excedente, senhor presidente da comissão extraordinária de turismo e gastronomia. O deputado que subscreve requer, a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, que seja realizada a audiência de convidados para debater a revitalização do Circuito das Águas a partir da cidade de São Lourenço. Sala das Comissões, 29 de setembro de 2021. Deputado professor Clayton, vice-presidente da comissão de participação popular e vice-líder do bloco Democracia e Luta. Em votação, cada um por sua vez, os requerimentos. Deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. A passa-presidente, senhor deputado, Fernando Pacheco, para apreciação de matéria de minha autoria, por gentileza. Boa tarde a todos. Em votação, cada um por sua vez. Perfeitamente. Peço ao autor dos requerimentos que proceda a leitura dos mesmos. Obrigado, senhor presidente. Requerimento de comissão número 10.451, barra 2021. Excelentíssimo senhor presidente da comissão, senhor ordinário de turismo e gastronomia. O deputado que subscreve, requer nos termos do artigo 103 do regimento interno, seja formulado o voto de congratulações com a feijoada do Maranhão, pela comemoração dos seus 30 anos da história. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação, ao senhor Valdez Maranhão, na avenida Bias Fortes, 541 Lourdes, Belo Horizonte, Minas Gerais, que completa 30 anos. Feijoada. Requerimento de comissão 10.513. Excelentíssimo senhor. Esse último é o requerimento de minha autoria, Mauro Tramonte. Excelentíssimo senhor presidente da comissão, senhor ordinário de turismo e gastronomia. O deputado que se subscreve, requer a vossa excelência, no termo de artigo 100 do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater sobre as perspectivas do aeroporto da Pampulha para o turismo do Estado após sua concessão. Sala das comissões, 7 de outubro de 2021. Subscreve o deputado Mauro Tramonte. São esses os requerimentos. Em votação, cada um por sua vez, os requerimentos. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado os requerimentos. Devolvo a presidência ao deputado Mauro Tramonte, presidente da comissão de gastronomia. Obrigado, senhor presidente. Passa a palavra ao professor Cleiton. Gostaria de fazer um requerimento oral, mas está sendo preparado ali o requerimento para ser assinado. Pois não? Obrigado, presidente. Já pedi aqui, mas há um problema no Cileges. Mas eu quero apresentar um requerimento para uma audiência de convidados para discutirmos a revitalização do Parque Nacional do Itatiaia, localizado na cidade de Itamonte. Hoje de manhã, inclusive, recebi uma comitiva. É um parque importante, inclusive o primeiro parque natural da história do Brasil, de 1937, ainda no governo Getúlio Vargas, mas que precisa de uma ajuda dessa comissão e do governo do Estado de Minas Gerais. Requerimento, então, é esse. A audiência de convidados para discutirmos a revitalização do lado mineiro do Parque Nacional do Itatiaia, em Itamonte. Muito obrigado. O requerimento está sendo confeccionado. A gente vai votar ainda agora, né? Pode votar. Pode votar. Pode votar. Tá. Depois ele só for. Muito bem. Então, vamos colocar em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Eu gostaria de convidar os membros desta reunião, desta comissão, para o dia 13 do 10, nós vamos tratar aqui sobre a internacionalização do turismo e gastronomia. Nós já temos aqui, senhores deputados Fernando e Cleito, a presença confirmada de vários consulados, onde vários consulados estarão presentes para a gente fazer esse debate, essa reunião para discutir a internacionalização do turismo e gastronomia. E é muito interessante que nós temos agora, do governo tem agora, né? Um escritório aí em Portugal. Eu acho que agora é hora da gente também fazer que essa comissão de turismo e gastronomia possa alcançar também a internacionalização. Qual horário? Qual que é o horário que é? 16 horas. Dia 13, 16 horas. Pergunto ao deputado Fernando Pacheco, se gostaria de fazer uso da palavra, Vossa Excelência tem a palavra. Perfeitamente. Pela ordem, presidente. Eu quero aproveitar o momento de retomada dos trabalhos presenciais e passar para todos da comissão e para todos da Assembleia e todos que nos estão assistindo, que a minha percepção para este momento é que os eventos, eles estão podendo voltar com mais intensidade, mais efetivamente, e isso promove execução dos projetos que estão represados, né? Com tanta necessidade de ser exercido na prática e ficaram em dormência. E essa execução de projetos agora vão ser mais factíveis com o que era para ter sido feito há muito mais tempo, mas não pôde por causa da pandemia. E também, presidente, eu enxergo, nessa percepção que eu vejo, um novo modelo econômico para essa retomada do crescimento, que foi muito afetado a nível global, inclusive. E Vossa Excelência mesmo já menciona um grande feito que vai acontecer no dia 13, que é a internacionalização do turismo e gastronomia. é por aí. Esse modelo de retomada tem que ter essa discussão ampla e geral, internacional, até chegar no municipal, porque tudo acontece nas cidades. Então, a gente também tem que ter um olhar cuidadoso para a cidade do interior, porque temos 853 municípios, mais de 90% deles são municípios de interior, de pequeno porte, que precisam participar do processo, porque, somado todos, nós temos esse estado gigante continental que provém muitas riquezas para o Brasil. E quero também, junto com esse feito, também dizer que o polo audiovisual da Zona da Mata, onde eu resido e moro, na cidade de Cataguases, já retomou as filmagens de quatro longa-metragem, vai haver a função que se interrompeu há um ano e seis meses atrás. Então, já está gerando na economia local trabalho e renda, porque são costureiros, são pessoas que fazem cenários, são pessoas que ajudam a carregar os equipamentos, a transportar, a dar suporte nas filmagens. Então, lá em Cataguases nós já estamos vivenciando isso, presidente. E a gente fica muito feliz de perceber que esse grande intervalo pandêmico que se instalou com o isolamento não foi suficiente para desfazimento do que existia. Então, temos também que buscar, junto ao secretário da Cultura, o que foi falado nas audiências aqui, que 96% dos recursos ficam na região central, para ir também para o interior. Eu sou um defensor das exposições agropecuárias, das festas regionais, das culturas, seja da cultura do plantio ou da cultura... Ou da cultura que é o costume, o folclore, a charola, a folia de reis, o bate-pau. Então, tudo isso, junto com a gastronomia, o festival de piacatubo aqui, teve recentemente tiradentes também, tudo isso nos deixa muito animados. E, nesse sentido, eu queria passar essa percepção, vindo do interior para cá, para dizer, vamos fazer acontecer de forma universal, em todo o estado de Minas Gerais. Porque, desse jeito, a gente pode trazer um novo fator de desenvolvimento para o estado, que é o turismo, que é a gastronomia e que é a economia criativa. Muito obrigado, presidente. Pois não. Obrigado, deputado Fernando Pacheco. Vossa Excelência tocou no assunto que 95% dos valores da cultura ficavam na região central. O que espanta não é na região central de Minas, é na região central de Belo Horizonte. Como ele quis dizer, que ele disse, é na região central de BH. Não é, professor Cleito? Não era 96% que ficavam na região central do estado, é na região central de BH. Na região mais centro-sul de BH, como ele disse. 96% da verba da cultura, que era um absurdo isso, de cair o queixo, cair tudo, né, para não falar só o queixo. Muito obrigado. Professor Cleito, gostaria de fazer outra palavra? Não? Muito bem. Bem, gente, cumprindo a finalidade da reunião, a presidente agradece a presença dos parlamentares, a de todos que aqui estão, determina a laboratura da ata, encerra os trabalhos, desejando a todos um final de semana, abençoado por Deus. Obrigado.